o salve salve galerinha do canal de 8 bol e aí galera tudo bem com vocês espero que sim né comigo está ótimo galera eu vim trazendo aí para vocês um videozinho aí um tutorialzinho aí para você que ainda não atualiza o seu canal beleza para você não tá perdendo aí seu canal do youtube você vai ter que configurar ele aí galera você vai ter que modificar um negócio nele aí ó você vai ter que botar se é para criança ou não beleza vamos entrar aqui no 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 google né e vamos lá galera já vou pedir para vocês aí que deixou lá que são no vídeo aí ó se inscreve no canal e comenta aí se você conseguiu fazer aí o o passo a passo aí beleza e aqui galera se entra no google aqui você vai botar youtube beleza o youtube viu galera se bota youtube aí você vem esses três pontinhos aqui ó se bota a versão para computador opa se bota a versão para computador e aí vocês tem até o dia 10 aí de dezembro para tá fazendo essa modificação beleza e aí galera vai abrir aqui versão para computador como se fosse a tela de um computador tá ligado aí você vai dar um zoom aqui ó e você dá um zoom né aí você vem aqui na fotinha do perfil aqui ó e aí você vai e aí você vem aqui galera e aí a configuração beleza e o youtube estúdio ó e aí não e apareceu para mim aqui galera isso é youtube estúdio mas tem tem uns que vai aparecer estúdio beta tá ligado Aí galera, você vem aqui embaixo Vai ter essa chavinha aqui Beleza? Você desce lá pra baixo Aí você vem aqui embaixo Você aperta nessa chavinha Aí galera Presta atenção aqui Aí tem geral Aqui é as configurações Geral, canal Padrões de envio Você vem aqui em canal Você vem em canal, beleza? Aí aqui galera, você vai vir aqui Tem informações básicas Você vem mais, você bota nesse do meu aqui Configurações avançadas Beleza? Tá aqui galera Esse aqui é o porém Pra você não tá perdendo o seu Pra você não tá perdendo o seu canal Beleza? Aqui você vai Ó, o primeiro aqui ó Presta atenção Se configurar esse canal Com conteúdo para crianças Eu sempre envio conteúdo Para crianças Se seu conteúdo galera Se for só pra criança Se for especificamente pra criança Você vai ter que deixar Nessa abazinha aqui, beleza? Porque Senão o YouTube vai tá removendo Seu canal aí, beleza? Agora o meu galera Como não é especificamente Pra criança Esse jogo Eu vou botar nesse do meio aqui ó Beleza? Aí aqui galera Não Não Configurar esse canal Como Não sendo Conteúdo para crianças Eu Eu nunca envio Conteúdo para crianças Aí galera E tem aqui embaixo também ó Quero Revisar Esta configuração Para cada vídeo Aí vai ficar mais complicado Se você fizer isso Beleza? Aí então Você vai ter que deixar Você vai ter que deixar Nesse do meio galera Se o seu conteúdo Não for pra criança Beleza? Aí você vem Salvar É muito simples galera Você aperta nessa chavinha aqui ó Aí vem canal né? Aí você Você vem aqui ó Nesse do meio né? Configurações avançadas Aí galera Aqui é o porém viu? Você tem que deixar Essas três Negocinho de marcado Você deixa no meio Se o seu conteúdo Não for para a criança Beleza? Agora se for para a criança Você deixa no de cima Porque o YouTube Vai estar analisando isso aí Tem até o dia 10 de dezembro aí ó E galera é o seguinte Se você conseguir fazer aí Esse passo a passo aí ó É... Comenta aí ó Deixa o likezinho No vídeo também Se inscreve no canal E passa no canal Do meu parceiro aí Que é o SBR também Que tá na descrição aí Beleza? Salvar aqui ó Pronto galera Aí todo vídeo seu Vai tá especificando lá Beleza? Que não é para criança Mas também não esqueça Se seu canal for para criança Você tem que deixar Na abazinha de cima Beleza? Espero que tenha um Que possa ajudar vocês aí Ó Esse vídeozinho É... Agradeço a todos aí ó Tamo junto É nóis Let's go E aí